Vamos supor, o cara é pobre, mas ele tem muita boa vontade. Ele consegue montar um provedor? De internet, consegue, tá? Muita gente me sacaneia porque eu fiz um vídeo chamado com o título Clickbait. Sabe o que é Clickbait? Sei, é aquele título que é proposital pra você chamar a atenção pra clicar. Isso, isso. Eu fiz um vídeo assim, monte um provedor com mil reais. Aí esse vídeo tem muita visualização e tal. Aí esse vídeo eu tô numa loja e eu reuni um monte de materialzinho que chega a mil reais e tu monta o provedor. Certo. Então assim, tem uma certa sátira nesse vídeo? Tem. Mas é um fundo de verdade. Qual é o fundo de verdade na coisa? Dá pra montar um provedor com mil reais? Não exatamente com mil, mas bota assim, uns 3.500 reais, 4 mil, tu já tá montando um provedor. Por quê? Comprou um roteador, comprou caixinha, comprou switch, tu montou um provedor, cara. Não tem essa. Sim, você não precisa ter um capital muito grande pra começar. Não é investimento muito grande. No cabo de rede, não. No cabo de rede, com dois contos, tu monta o provedor. Tranquilo. Tu tem uma vila com 15 casas. Tu quer vender internet na vila toda. Eu vou dizer que o cara não tem provedor? Pô, tem. Ele montou, botou na vila. Tem 15 casas, ele botou lá e vendeu. Tá lá. Não deixa de ser um provedor. É, porque a galera me sacaneia. O Alain ensina a montar a gatonete. Cara, não é que eu ensino a montar a gatonete. Eu ensino a começar o provedor na fibra. Isso é uma coisa que quem tá nos assistindo tem que entender. Sim. Assim, todo mundo tem um começo. Esse começo eu ajudo, eu inicio. Alain, quero montar na fibra ótica. Com 3 mil, 2 mil já não dá. Tem que ter um pouquinho mais de grana. Entendeu? Sim, sim. Sim.